Bom dia, sexto ano! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá? Sextou e vamos terminar nossa semana aí então com uma aula de matemática. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre unidades de temperatura e unidades de tempo. Então eu começo aqui te fazendo uma pergunta. O que é temperatura? Você sabe me dizer o que é temperatura? Ah, Tia Rafa, temperatura tem a ver com calor. Mas será que é só o calor? Como é que nós sabemos essa temperatura? Lá na unidade de comprimentos, nós sabemos que nós utilizamos a régua, né? E ela tem ali os numerozinhos que nos falam se é metro, se é centímetro. E aqui? Como é que a gente sabe se a temperatura está alta ou se a temperatura está baixa? Vamos aprender? Então primeiro vamos aprender o que é temperatura. A temperatura é a intensidade ou quantidade de calor ou frio, né? Observada aí no ambiente, numa matéria, num corpo. E aí, climatologia aí, dentro da climatologia aí, nós podemos dizer que a temperatura é o grau de calor ou de frio presente aí na atmosfera. E aí a gente pode dar um exemplo, né? O Rio de Janeiro ultrapassou a temperatura de 37 graus. Então significa que estava muito elevado, estava calor lá. Mas como é que eu sei esse 37 graus? Da onde que veio? Como é que eu posso medir? Então nós vamos falar aí que dentro da temperatura existe algumas escalas, três escalas aí. E que aqui no Brasil, a escala mais utilizada, nós nomeamos como CELF, ok? Então a medida que nós utilizamos para medir a temperatura é o grau CELF, que é representado aqui por essa bolinha e por esse C. Então é dentro dessa escala que nós fazemos aí a medição da temperatura. A gente consegue medir, aferir aí a temperatura, tanto do ambiente como da pessoa. Qual é o instrumento que nós utilizamos aí para fazer essa temperatura? Nós utilizamos o termômetro. Então o termômetro aí é o instrumento que nós utilizamos para fazer a temperatura dentro da escala do grau CELF de um ambiente ou de um corpo, ok? Dentro do termômetro nós temos um C e um F. Nós já sabemos o que é esse C, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse F. Esse F, ele significa Fahrenheit. O que significa Fahrenheit? É uma outra escala, o qual um físico também pesquisou sobre a temperatura e ele definiu essa escala então de Fahrenheit aí para falar se está calor, se está frio, se está elevado, se está baixo. E essa escala é muito utilizada lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países assim. Aqui no Brasil nós utilizamos a escala CELF, o grau CELF. Então aqui no nosso termômetro, geralmente esses termômetros que marcam o ambiente, sempre vai vir, sempre vai vir os dois. Por quê? Porque é uma base, tipo eles falam assim, aqui no Brasil está tanto, mas se fosse em outro lugar seria tanto. A temperatura, para que vocês possam ter uma comparação, para fazer uma comparação. Então, a gente pode ver aqui, ó, que na escala de Fahrenheit, o zero começa aqui embaixo. Aqui no CELF, olha onde fica o nosso zero. Onde está 40 aqui, para a gente é zero. Então, olha aqui como que muda, tá vendo? O nosso aqui é a nossa temperatura de 10 graus Celsius. Aqui já está 60. Então, muda aí a escala, né, vai se mudar então a forma de medir, a forma de falar. Então, quando eu falo assim, tá 37 graus Celsius, eu sei que eu estou fazendo, estou medindo a temperatura baseado nessa escala, né, escala de graus Celsius. Dentro dessa medida aqui, ó, dentro desses valores. E se eu falasse assim, ah, aqui nos Estados Unidos, tá 40 graus Fahrenheit. O que que eu vou saber? O que eu estou fazendo, né, estou medindo a intensidade aí, né, do ambiente, do calor ou frio, baseado então na escala, né, de Fahrenheit. Então, dentro do seu termômetro, nós vamos definir, né, se for graus Celsius, que nós sempre temos que falar no final, 37 graus Celsius, 37 graus Fahrenheit. Que o final define qual tabela, né, qual escala aí que você está referindo a medição, né, porque ela é diferente, ok? Então, unidade de temperatura, nós utilizamos aqui no Brasil, a temperatura de grau, a escala, né, de graus Celsius. O símbolo é a bolinha com esse C, sempre você vai ver tipo 37, essa bolinha aí e o C, tá? E o instrumento utilizado aí pra medir essa temperatura é o termômetro. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre unidade de tempo. Então, quando eu falo sobre unidade de tempo, você precisa saber que dentro do tempo nós temos um dia e dentro desse dia nós temos um tempo corrido, né? Ultimamente eu falo que o meu dia precisava ter mais tempo, mais horas. Então, nós sabemos que nós temos dentro de um dia 24 horas, ok? Dentro de uma hora, nós temos 60 minutos, ok? E dentro de um minuto, nós temos aí 60 segundos. Então, anota aí no seu caderno. Unidade de tempo, nós estamos falando sobre uma medida, calculando, né, um tempo. Então, um dia tem 24 horas, ok? Uma hora corresponde a 60 minutos, ok? Um minuto corresponde a 60 segundos, beleza? E uma hora, 60 minutos, se a gente for calcular, né, quanto que é uma hora? Então, uma hora é equivalente a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Olha quanto, né? Então, para que você não esqueça, nós estamos falando sobre unidade de tempo. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Nós vamos definir aqui, uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Ó, quanto, hein? Vamos lá, dentro da unidade de tempo, nós também temos uma regrinha aí para fazer a transformação, a mudança. Que é aquela regrinha que eu ensinei para vocês na medida de comprimento, é bem parecida. Então, se eu quero transformar o segundo em minuto, eu vou fazer uma divisão, tá? Vou fazer uma divisão por 60. Se eu quero transformar o minuto em hora, uma divisão por 60 também, ok? Se eu quero transformar a hora em minuto, multiplicação por quem? Por 60. Então, eu vou transformar o minuto em segundo, multiplicação aí, por 60. Mas, e se eu quiser transformar, tia Rafa? Os segundos em hora. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma divisão. Eu já vou explicar rapidinho para vocês, eu vou abrir a tela para mostrar, tá? E a mesma coisa, se eu quiser transformar a hora em segundos, né? Se não for direto no minuto, eu quero transformar da hora em segundos. Uma multiplicação por quem? 3.600. Então, vamos lá. Deixa aí, eu vou tirar aqui e depois eu volto, tá? Eu coloquei um exemplo aqui na folha para ficar mais fácil para explicar. Então, imagina que eu falo para você assim, que eu tenho 9.650 segundos. Vou colocar aqui na folha. E eu falo para você assim, ó. Eu quero saber quanto é 9.650 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9.650 segundos e vou dividir por 3.600. Nós não falamos que uma hora, uma hora, né? Uma hora é igual a quê? A 60 minutos. E 60. E uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Então, se eu quero saber quantos segundos vai ser, 9.650 segundos, em quantas horas e minutos vai ser, eu tenho que fazer, então, a divisão por 3.600. Então, eu capo lá. 9.650 divido por 3.600. Aqui, gente, vai sobrar resto. Quando sobra resto, eu não vou colocar o zero, vou colocar a vírgula do jeito que a gente está acostumado. A conta vai parar, tá? Então, você viu aqui, ó. 9.650, eu dividi por 2, que deu 7.200. E aí, sobrou um resto aqui de quê? De 2.450. 2.450 é menor, né? De que 3.600. Então, não dá pra continuar. Então, simplesmente, eu paro. Eu não vou colocar zero, eu não vou colocar nada. Eu simplesmente paro. E aqui, então, a primeira conta, eu consigo definir a minha hora. O que ficou aqui no meu quociente da primeira conta é a minha hora, ok? Vou pegar esse resto aqui que sobrou, ó. Vou pegar esse resto aqui que sobrou e vou dividi-lo novamente pra saber os segundos e o minuto. E eu sei que, né, pra eu ter um minuto, eu tenho 60 segundos. Então, agora eu vou dividir por 60. Então, eu catei lá. 2.450 dividi por quê? Por 60. Então, eu já posso fazer direto aqui, ó. 2 não dá, 24 também não dá. Então, eu junto 3 números. E vai dar 245. Vou na tabuada do 60 e vejo que o que mais se aproxima é o 240. Coloco lá. Resolvo a conta. Tem um zero pra descer. Desci o zero, vai sobrar 50 de resto. Como eu desci esse zero, eu vou ter que jogar ele lá no meu quociente. Por que que eu tenho que jogar ele lá? Porque ele faz parte da conta. Então, por isso que eu tenho que continuar. Mas, paro a conta aqui. E aí, aqui eu vou definir o meu minuto. E o meu segundo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. 9.650 segundos é igual o quê? A 2 horas, 40 minutos e 50 segundos. Então, vamos lembrar lá. Vou voltar aqui na tabela pra que vocês possam ver. Deixa eu colocar grandão aqui. Ó, voltei aqui. Então, se eu for transformar. Se eu falar pra você assim. Eu quero que você transforme pra mim hora, hora e minuto. O que você vai pegar? Você vai pegar esse valor. Vai pegar esse valor. E vai multiplicar ele por quem? Por 60. Ok? Simples assim. Então, imagina que eu falo pra você assim. Eu tenho duas horas. Ok? Eu tenho duas horas. E eu quero que você pegue essas duas horas. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho duas horas. E eu quero que você faça pra mim aí em minutos. Transforma ela em minutos. Então, o que que eu vou fazer? Uma multiplicação. Olha lá. Eu tenho duas horas. E eu quero que transforme em minuto. Então, duas horas vezes 60, que é a quantidade. Então, é igual a 120 minutos. Então, duas horas vale 120 minutos. Tá bom? Pra fazer essa transferência, então, eu faço a multiplicação. Se eu tiver um minuto e tiver que transformar ele em segundo, é a mesma coisa. Ah, eu tenho dois minutos. E quero transformar ele em segundos. O que que eu faço? Eu vou pegar o 2, vou multiplicar de novo por 60. E lembrando que você sempre tem que colocar o final. Eu vou ter, então, 120 segundos. Ok? E aí, nesse passo a passo que eu expliquei aqui pra vocês, é quando eu vou fazer uma transformação grande. Né? Ó, eu tinha 9.650. Em vez de eu transformar em minuto, tá vendo? Em vez de eu vir aqui, ó, em minuto, o que que eu fiz? Eu fui lá pra hora. Então, quando eu vou fazer por hora, olha lá, ó. A divisão tem que ser por 3.600. Aí, eu faço a divisão. Não preciso ficar colocando vírgula, nada. Ela parou num resto, que é a menor alíquido do meu divisor. Parou, parou. O que vinha aqui no consciente, aqui, da primeira divisão, vai ser a minha hora. Continua a conta. Na próxima continuação da conta, eu vou estar transformando o quê? O meu, o meu resto do meu, do meu, dos meus segundos, em minutos. Então, eu não preciso fazer divisão mais por 3.600. Então, eu já faço a divisão do resto que sobrou aqui, ó. Esse aqui, são segundos. Tá sobrando segundos ainda. Mas eu já tenho a hora. Então, significa que agora eu preciso ir por minuto. Então, olha lá. Vim aqui e dividi por 60. Tá vendo? Fiz a divisão por 60. Coloca mais perto aqui. Fiz a divisão por 60. Aí, mesma coisa. Faço a divisão. Deu 5. Abaixei esse zero que estava aqui. E aí, o que eu faço? Como esse zero faz parte do meu número, né? Que está sendo dividido. Eu jogo ele lá no quociente. Mas 50 é menor que 60. Então, eu não preciso continuar a conta. E aí, o que der no meu quociente aqui, vai ser os meus minutos. E se sobrar resto aqui, vai ser os meus segundos. Então, a resposta seria 9.650 segundos é igual a 2 horas, 40 minutos e 50 segundos. Tá bom? Então, essa é a divisão que eu tenho que fazer. Vai parando aí e vai fazendo a notação, tá? Então, se você tiver que transformar de segundos para horas, você vai fazer a divisão por 3.600. E uma hora, né? A gente sabe que uma hora é igual a 360 segundos. Ah, você já fez a divisão, né? Sobrou o resto lá na divisão, que significa que ainda sobrou segundos. Mas se você já fez a divisão por 3.600, você já conseguiu pegar a hora. Então, o que você vai ter que descobrir o próximo? O minuto. Então, aí você pega aquele resto, divide por 60. E aí, o que der no quociente é o seu minuto. E se sobrar resto, é ainda, continua sendo o seu segundo. Ok? Vamos lá. Exercícios. Página 236. Ok? Exercício 1, 4 e 5. E página 239. Exercício 2, 3, 4 e 5. Esses exercícios não precisam ser entregues, tá? Nós vamos corrigir esses exercícios na próxima aula ao vivo. Quando é a nossa próxima aula ao vivo? Na próxima segunda-feira, dia 9, tá? Então, na próxima segunda aí, nós vamos fazer correção desses exercícios. Combinado? Qualquer dúvida aí na hora de fazer os exercícios, vocês podem me chamar. Beleza? Beijo pra vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E a gente se vê segunda-feira ao vivo. Tchau.